O motorzinho tá bonitinho Cromou tudo que tinha direito Carburador Fio de ar Fio de ar Fio de ar Fio de ar pra sentar em terra Carburador Tá bonitinho Mas abaixa Deita pra ir mais Hoje tá ventando Abaixa aí que vai mais Vai dar 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 mais . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Joga a água benta aí, ó! Exerciza a moto! É você, Satanás! Exerciza! Uhul! Sai, capeta! Vem, vem! Vai, vem! Dez e trinta! Dez e trinta, bicho! Dez e trinta! Vai mais? Cara, imagina, não! Se você tivesse baixado, dava dez e cinquenta! Dez e cinquenta! É que tá ventando, dava dez e cinquenta! Quanto chegou? Dez e cinquenta!